Olha, se você não me ama Então não me ligue, não fique fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito Minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Olha, se você não me ama Então não me ligue, não fique fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito Minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno